Estávamos em patrulhamento de Rocam, patrulhamento tático com motocicletas, pela Vila Nova. Quando nos deparamos com o indivíduo em atitude suspeita, abordamos o mesmo. Em consulta criminal, ele estava foragido do sistema, ele estava constando como procurado. Conduzimos com apoio da viatura de força tática até a CPJ, onde o mesmo permaneceu preso. Ele já tem várias passagens pela polícia? Sim, a passagem anterior dele é um possível envolvimento num roubo, onde aparecem imagens dele, que posteriormente vai ser averiguado ao decorrer do inquérito policial.